A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele porém respondeu, pai, eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens como prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Não é necessário fazer muitos comentários. Basta convidar a você e a mim para nós entrarmos na cena desta parábola. Reconheçamos-nos participando destes acontecimentos narrados por nosso Senhor. E este texto da parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo é considerado como uma pérola do Evangelho. Cada um de nós tem um pouco do pai misericordioso. Cada um tem, quem sabe, um tanto do filho mais velho, do filho mais novo, dos empregados. Mas eu quero convidar a todos a viverem este domingo como um dia de festa. A festa do perdão, da misericórdia, a festa do amor misericordioso que nos recebe, nos acolhe e nos eleva. É palavra de vida eterna.